As empresas que utilizam matéria-prima retirada da floresta amazônica de forma sustentável vão pagar menos impostos. A presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que regulamenta a Zona Franca Verde para ajudar no desenvolvimento da região. A indústria que se instalar em alguns municípios da Amazônia e que utilizar matéria-prima de origem vegetal, animal e de alguns minerais extraída de forma sustentável da floresta amazônica, poderá ter isenção de impostos sobre produtos industrializados, o IPI. O decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff regulamenta a Zona Franca Verde, que concede a isenção de IPI nas áreas de livre comércio de importação e exportação nos municípios de Tabatinga, no Amazonas, Guajará-Mirim, em Rondônia, Santana e Macapá, no Amapá e Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre. Para obter o benefício, as empresas terão que fabricar produtos nesses locais. Os critérios para determinar os tipos de matéria-prima que se enquadram no decreto serão estabelecidos pelo Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. O órgão tem um prazo de até 120 dias para elaborar as regras. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o decreto estimula a industrialização, aproveitando os recursos naturais. Se oferece, efetivamente, um incentivo para que essa região possa ter um modelo de industrialização que valorize o aproveitamento da sua biodiversidade e dessa dotação extraordinária de recursos que tem a região. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de se promover o desenvolvimento da região amazônica de forma sustentável. O Brasil abriga, na Amazônia, eu tenho certeza, a maior biodiversidade do planeta. E, em relação a essa biodiversidade, nós temos uma dupla responsabilidade. A primeira é preservá-la e a segunda é torná-la, de forma ambientalmente correta, base para o desenvolvimento sustentável da região. Dilma ressaltou ainda que o decreto vai ao encontro dos objetivos da COP21, a Conferência do Clima. Mais importante, ela vai estimular também que o desenvolvimento dessas regiões seja feito de forma ambientalmente sustentável. Nós estamos justamente no ano e no mês de um grande evento que foi o acordo da COP21. Então, faz todo sentido assinar esse decreto neste momento, porque ele compõe as condições para que nós possamos conquistar essa trajetória que a Conferência do Clima previu. A presidenta Dilma assinou ainda um segundo decreto que promulga um acordo entre o Brasil e a Colômbia, que cria uma zona de regime especial fronteiriço entre as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia. O decreto concede isenção de tributos federais no comércio entre as duas cidades. Antes, o acordo foi aprovado pelo Congresso dos dois países.